E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo melhora bastante durante o dia de hoje no litoral, na faixa leste. Tem períodos de melhoria, mas tem também aquela alta pressão atmosférica no Oceano Atlântico, que joga ventos. Ventos que são fortes de vez em quando e trazem aqueles aglomerados de nuvens que provocam chuva até nas encostas da Serra do Mar e em algumas praias também. Durante a tarde pode acontecer alguma precipitação mais forte de forma isolada ao longo do litoral. Já na capital ainda há a possibilidade de temporal durante a tarde, mas em menos regiões do que ontem, quando praticamente todas elas recebendo chuva, 80 milímetros em alguns momentos, 80 litros de água por metro quadrado e sem impermeabilizar o solo. Não tem como. É muita chuva em pouco tempo. Temperaturas em elevação, calor, já chove no interior paulista, vai continuar chovendo de forma isolada, principalmente no norte, centro e nas divisas do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 28 graus no litoral, 28 na capital, 30 graus no interior, clima abafado. Grande abraço a todos. 30 graus no litoral, 28 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 graus no l